Música Bom dia você de casa, você que nos acompanha a partir de agora aqui pela TV Sim Canal 16, Sim Comunidade para toda a região. Quero agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho, sejam todos muito bem-vindos. Eu, hoje nós vamos bater um papo especial com a Maria Piana. A Maria vai falar um pouquinho sobre tratamento do nervo ciático e também esporão. Ela é uma pessoa ligada à estética e tal, e vai estar falando um pouquinho também sobre isso aqui no nosso programa. Já, já, aqui no Sim Comunidade. Quero mandar um alô especial para toda essa galera que está completando idade nova. Você de casa que completa a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. O aniversariante famoso de hoje, o Bruno Mazeu, completando 39 anos. Ele é ator e completa a idade nova, né? Filho do Chico Anísio. Esse cara tem um talento nato, né? O Aguinaldo Raiol, 78 anos, cantor. Olha o Aguinaldo aí. Também a Juliana Alves, 34 anos, atriz e modelo. Linda, linda, linda. Participou do Big Brother, coisa e tal. Tá ali coisa. Aniversário antes do dia de hoje. Você de casa que está completando idade nova, parabéns. A Regina Ribeiro Dias, completando 37 anos, lá do bairro Interlagos. Alô, Regina. Um super beijo, parabéns e felicidades. A Gabriela Sesquim Casagrande, 13 anos, do bairro da Conceição. O Otávio Barbosa, 6 aninhos, do bairro Araçá. Egberto da Silva Calimã, 37 anos, bairro Interlagos. Quem está aniversariando, o pessoal do Facebook, que interage conosco, que participam aqui do nosso programa. A Francilene Felício. Alô, Francilene. Parabéns, felicidades. Tá no motão aí. Eita, nós. A Edeilza Lima, também está completando idade nova hoje. Sueli Gonçalves. A Alana Leite. O Luiz Fernando. Eita, nós. Parabéns. A Brenda Aguiar. Johnny Silva. A Débora Costa. A Ingrid Silvestre, completando idade nova hoje. Carol Santos. O Carlos Roberto Nunes. E o Hélio Simão. Um abraço muito especial para todos vocês que estão completando idade nova. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Perdidos e achados. Olha, atenção. Documentos encontrados. A Maria Senhora da Silva Almeida. Está aí na tela. RG Identidade. Alguém que conheça a Maria. Dá um toquezinho nela aí que ela pode apanhar conosco aqui na emissora. E também a Maria Terezinha Cardoso. Atenção. Maria Terezinha Cardoso. RG Identidade. Seus documentos estão conosco aqui na emissora. Tá bom? Gente, olha hoje no quadro Solidariedade. Eu quero chamar a atenção. É, você de casa que está aí acompanhando o programa. Eu quero chamar a sua atenção para o caso de um rapaz, o Lucas. E graças a Deus, Deus tem abençoado muito o nosso programa. E as pessoas estão participando, interagindo, estão nos ajudando. Nós recebemos uma doação de uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas. A produção tem a foto aí? Me ajuda aí, produção. Coloca a foto da senhora que nos ajudou. Ela nos deu uma cadeira. Está aí, olha. Uma cadeira de banho e também uma cadeira de rodas. Eu quero agradecer. Que Deus abençoe a senhora. Pode trazer para mim aqui? Pode trazer para mim? Para essa câmera aqui agora? Pode trazer para mim aqui que eu tenho o nome dela e eu queria agradecer. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dela aqui. Ah, está aqui. Está aqui. A dona Zilda Fagundes. Ela nos doou uma cadeira de rodas e também uma cadeira de banho. Então, alô, dona Zilda, está aí na tela. Muito obrigado. Deus que abençoe a senhora, dando vida, paz, saúde e alegria. Essas duas cadeiras vão para o Lucas. É um menino muito humilde e simples. Ele tem 15 anos, mora lá na Agrovila. Nós estamos, inclusive, fazendo a campanha essa semana. Nós precisamos de fralda geriátrica. Nós aqui do programa, a gente vai doar. E você de casa também pode participar. Aliás, minha gente, pessoal de casa, deixa eu olhar para essa câmera aqui. Eu quero falar para o seu coração. Você de casa que nos acompanha. É, você mesmo que nos acompanha em casa. Eu preciso de alimentos, preciso de fralda, preciso de roupa para ajudar esse garoto, o Lucas. Eles têm 13 filhos. A família tem 13 filhos. O pai está com câncer. A mãe não consegue trabalhar porque tem que cuidar desses meninos todos. E aí a comunidade, o pessoal lá se vira, ajuda e tal. Você de casa pode ajudar. Daqui a pouquinho, no quadro Solidariedade, por favor, eu quero falar para o seu coração. Não deixe de ajudar. Participe, liga aqui para a gente. 3373-2000. O zap, está tudo parado, né? A decisão judicial aí, o Brasil inteiro parou o zap. Então, a gente não vai poder usar essa ferramenta hoje aqui no programa. Mas, olha, 3373-2000 é o nosso telefone. Você pode mandar mensagem para o 996-92-0202. As mensagens ainda estão funcionando. É, 996-92-0202, tá bom? Eu quero agradecer a cada uma das pessoas que estão participando e nos ajudando. Daqui a pouquinho tem Solidariedade, tem comunidade. O pessoal do Farias reclamando de lixo e entulho nas ruas. Não pode. Atenção, Prefeitura, Secretaria de Serviços Urbanos, tem que resolver esse problema aí. E também o pessoal da Igreja Jesus é a Verdade fazendo um convite para uma grande festa que acontece nessa sexta, sábado e domingo. Daqui a pouquinho. Você que participa pelo nosso Facebook, é muito importante que cada um de vocês participe conosco. Tem o Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2, tem o programa Renato Rangel da Rádio Cultura, tá todo mundo no Face. É só você pedir que a gente adiciona, seria muito importante a sua participação, tá bom? Para poder ajudar a gente a fazer aqui o programa. No quadro Solidariedade, eu quero falar do menino Lucas. Como eu já disse, esse rapaz, ele mora na Agrovila, inclusive está internado, ele tem um problema muito sério. A cabeça dele não para de crescer. E desde pequenininho, ele não caminha. Ele já nasceu e não caminha. Ele tem 15 anos. Ele precisava de uma cadeira de rodas e de uma cadeira de banho. E aí, nossa produção foi apanhar ontem a dona Zilda Fagundes. Ela doou duas cadeiras, uma de banho e uma de rodas. E você acompanha agora, no quadro Solidariedade, a nossa visita lá na casa do Lucas. Preste atenção. E hoje, no quadro Solidariedade, nós estamos aqui com a dona Giovana, com a Maikele, né? O pessoal da Agrovila aqui. A Maikele está ajudando aqui a família. Pediu que a gente pudesse estar ajudando, vir aqui fazer a gravação do programa. E a Giovana é tia do Lucas. Você que ainda não conhece a história, Lucas é um rapaz, ele tem 15 anos. Ele não caminha, precisa de cadeira de banho, de cadeira de rodas. E a família aqui são 13 crianças, né? Então, a gente precisa muito da sua ajuda. O detalhe é que o pai das crianças, ele está com câncer. E eles estão passando por uma privação muito grande. A gente precisa de alimentos e precisa de fralda geriátrica. Quem puder nos ajudar, entre em contato conosco. O Lucas, ele está internado, né? Ele está internado. Já tem um mês que ele está internado. Aí, dessa sala que ele vai sair, ele está na UTI, ele vai passar para um quarto. Aí, desse quarto, a mãe dele vai ficar lá direta. Vai ficar assim, ela e minha filha reservando. Um dia, fica um dia, uma noite, a minha irmã e um dia, uma noite, a minha filha. Aí, como que eu fico aqui com as crianças tomando conta? E ela, assim, quando vai, ela vai de carona. Ela não tem condições. Ela não tem condições de pagar passar. O detalhe é o seguinte, a Giovana está aqui para quebrar um galho da irmã. A irmã foi ver o filho que está internada no hospital HGL, né? É, na verdade, o marido dela deu um câncer no reto e ele não pode trabalhar. E como que ela está bem, tem muita criança, tem 13 filhos. E como que é muita gente na casa, ela não está tendo condições de pagar o aluguel. O aluguel é 350. Caramba! Tem a água para ela pagar, tem a energia para ela pagar. E, às vezes, para ela comprar as coisas dentro de casa, não tem como, né? Porque, às vezes, ainda falta, ainda passa necessidade que falta a fralda do Lucas. Gente, olha, o Lucas, ele usa fralda geriátrica, tamanho M. Então, você de casa, que pode nos ajudar, por favor, entra em contato conosco. Eu estou com a Maikele aqui, porque a Maikele foi uma das pessoas, foi ela que pediu ajuda. Renato, ajuda essa família. Eles moram aqui perto de casa. A Maikele, na verdade, acompanha tudo aqui e tem ajudado também a família, né, Maikele? Sim, sim, claro. O que a gente puder fazer para poder ajudar e amenizar a situação da família é o mínimo que a gente faz, né? Porque, hoje em dia, a gente não pode ficar olhando bem o material, se a pessoa é melhor, se a pessoa é pior. A gente tem que fazer e ajudar, né? São crianças, né? E, tipo, ninguém pediu ninguém para poder nascer, mas... Nessas horas tem que se unir. Se a gente puder, é isso, nessas horas tem que se unir. Um a mão, né, lava a outra, né? Certo. Gente, olha, eu quero aqui agradecer a Maikele, que veio conosco aqui. Ela veio até a casa do Lucas para pedir ajuda. Eu quero agradecer a Giovana, que é tia do Lucas, está cuidando aqui da molecada. São 13 meninos que tem aqui hoje. É verdade, Renato. Eu, assim, falei, falei e assim, tô bem. E que, assim, os ouvintes puderem ajudar a minha irmã numa cesta base, numa coisa assim, roupa, entendeu? Tem muito menino aqui, tem muito menino. Toalha, às vezes ela precisa umas toalhas também para enxugar as crianças. Então, move se puder. A gente, nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar. Que ela está precisando de guarda-roupa, que as roupas que tem ali, está guardando tudo na caixa. Inclusive, nesta quarta-feira, a gente vai dar uma viajada na casa. Vocês vão acompanhar, no programa de amanhã, vocês vão acompanhar a casa do Lucas, da família, enfim, para você também poder ajudar, da forma que você puder. Renato Rangel, no quadro Solidariedade. Durante toda a semana, a gente faz a campanha para ajudar algumas famílias, inclusive entidades aqui no programa. E eu quero falar para você de casa, você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode ajudar. Aliás, você deve ajudar. A gente, vamos estar comprando fraldas para ajudar, o programa a gente vai ajudar. E também, vamos dar uma cesta também de alimentos para ajudar. Você de casa, por favor, participe conosco. 3373-2000. Renatão, eu posso levar aí na emissora? Pode trazer, agora mesmo. Renatão, eu posso comprar fralda para ajudar? É claro que sim, é importante. A sua participação é muito importante, doando, participando, interagindo conosco, está aqui no programa. Olha, na próxima sexta-feira, no quadro Talentos da Terra, vamos ter a apresentação da cantora gospel, Vânia Barros. Vai ser muito legal nesta sexta, a partir das 10h45 da manhã. Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudaram e a Tainá, a gente fez uma entrega de uma cadeira de banho esta semana. A Tainá é uma menina muito simples, ela vive a camada, precisa da nossa solidariedade. Hoje, nós estivemos lá, está aí, essa aí é a avó da Tainá, né? Essa cadeira de banho a gente levou para entregar para a menina lá, tá? Então, você que está aí acompanhando, você pode também ajudar a Tainá, que é uma pessoa muito simples, muito humilde, ok? Aquela ali é a avó da Tainá, não é a Tainá. Ela é uma pessoa que vive a camada, é uma menina que precisa muito da nossa solidariedade. Tá bom? Ah, no quadro Comunidades, vamos falar sobre lixo e entulho lá no Farias, inclusive até, atenção, atenção pessoal dos serviços urbanos aí. A comunidade do Farias, o pessoal está chateado, né? O município está deixando a desejar na coleta de lixo e de entulho ali na comunidade do Farias. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, eu estou aqui no Farias com uma grande amiga, uma pessoa muito especial, Dona Fabiana, gente de primeira qualidade. Tudo bom, Dona Fabiana? Graças a Deus, tudo melhorou agora, Renata. Opa! Agora eu sou feliz. Olha, pessoal de casa, nós estamos aqui, a Dona Fabiana, inclusive nós estamos ajudando uma pessoa aqui da comunidade. E a Dona Fabiana, ela está reclamando o seguinte, dos entulhos aqui, né? E você de casa pode observar. Dona Fabiana, que coisa maluca aqui, muito entulho. Renata, a Prefeitura não está recolhendo? Nós estamos totalmente perdidos no meio do lixo. Já matemos cobra aqui, aquelas aranhas perigosas, dentro de casa. Aqui nos lotes estão tudo imundados de mata, rua, lixo, joga todo dia lixo, não tem ninguém para tirar o lixo. A Prefeitura não está resolvendo o problema. Já sinto o Soprani, que era um homem caprichoso, tiraram ele também, o trator, né? E a gente está totalmente no meio do lixo. Agora tem uma denúncia, não sei se a Dona Fabiana está sabendo, mas chegou-se a denúncia para a gente, que parte aqui da comunidade está sem esgoto. O esgoto não funciona, é verdade? Bom, até agora no meu mandado, que eu sei do esgoto, não agora, só sei do lote da rua, que é para o lixo, né? O esgoto ainda... Tem muito entulho, tem muita sujeira na rua. Os lotes tudo cheio de mata, igual que você está vendo aí, ó, tudo cheio. A gente não pode mais sentar assim, que aquele mau cheiro do lixo vem. Então, pessoal de casa, hoje nós estamos aqui no Farias, justamente para tentar resolver esse problema, dar uma atenção especial aqui à comunidade, porque tanto a Dona Fabiana quanto os moradores aqui estão reclamando da falta da coleta do entulho, né? Está acumulado aqui muito lixo, muito lixo na rua, tá? E a comunidade está aflita. Aí é proliferação de rato, de um monte de coisa barata. Isso, cobra, cobra, barata, aquilo é a nossa casa, é invadida dos insetos. O que é isso, vó? É, invadida, até de noite a gente deitado em cima da cama, sobe, barata, aquelas aranhas perigosas, grandes. Ok. A gente vai fazer o quê? A gente não vê prefeito, a gente não vê vereador, a gente não vê nada do lado da gente, vai ajudar. Tá certo. Pessoal de casa, Dona Fabiana, aqui no nosso quadro Comunidades, estamos falando no Farias. Pois é, Dona Fabiana, ela é brava, ela cobra mesmo, ela aperta mesmo, tá certo. Dona Fabiana tem que apertar, né? Lixo, entulho, essas coisas, é uma obrigação da Prefeitura, não é nenhum favor para ninguém. Muito pelo contrário, né? É uma obrigação mesmo manter a cidade bem limpinha aí. Tá bom? Eu quero dar uma fuçada lá no nosso Facebook, para dar uma olhada como é que está o nosso Face. Olha, pessoal, esse é o Sim Comunidade, você pode participar com a gente. Olha lá, os meninos cantam muito esses meninos, tá? Um abraço muito especial lá do Soretama participar aqui do nosso programa, show de bola. Nós estivemos também com a nossa amiguinha que participou do quadro Eu na TV, tá? Que é show de bola, uma pessoa assim, preparada aqui no município. O pessoal da comunidade da Associação do bairro Juparanã, show de bola, valeu. Olha, dicas de vaga de emprego, a gente quase não vê, né? No município de Linhares, mas tem dicas aí de vaga de emprego para o pessoal. Tem uns comentários que eu faço no programa, algumas participações, muito legal. Além disso tudo, você pode participar dos quadros dos aniversariantes, coisa e tal. Vai ser um prazer recebê-los, tá? As campanhas... Essa campanha aí, essa campanha que nós fizemos na semana passada, hoje pela manhã eu mandei fraldas e mandei um monte de roupa que foi doação para a dona Marlene. Essa pessoa aí lá do Farias, nós fizemos a campanha na semana passada, foi muito legal. Algumas fraldas que eu mandei para ela e também roupas que foram doadas aqui do programa. E detalhe é que ainda tem fraldas, a gente vai estar recolhendo esse material para mandar para a dona Marlene. Um abraço muito especial para todos vocês que interagem conosco. Pode trazer para cá? É muito legal, inclusive as várias mídias que nós temos à disposição aqui para a gente poder interagir. O nosso programa é um programa de comunidade, é um programa que abre as portas da TV para mostrar a cara do povo. As pessoas mais simples, as pessoas mais humildes têm o espaço aqui no nosso programa. É assim que funciona o nosso programa. A gente dá voz ao povo e cobra do poder público para fazer as coisas certas, para as coisas andarem. E muitas vezes, através do nosso programa, a gente consegue muitas doações. Por isso que eu quero agradecer a você de casa, a você que é uma pessoa simples, humilde e tal, mas que participa, mas que nos ajuda. Um abraço muito especial. Eu quero mandar um beijo gostoso para a vó Maria Anastácia. Ela mandou um pão bem gostoso. Meu Deus! Vó Maria, eu quero perder peso, vó Maria. A senhora manda pão, pão feito em casa, ó, show de bola. Meu Deus! Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal da Igreja Jesus é a Verdade. Tem programação nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. E tem convite das meninas. Preste atenção. Atenção, comunidade do Planalto, nesta sexta, sábado e domingo, na Igreja Jesus é a Verdade, tá? Aí no bairro Planalto tem festa e as meninas estão aqui, a Leia e a Sirlene, para fazer um convite para o pessoal de casa, quem vai participar. Sexta, sábado e domingo, Leia? Sexta, sábado e domingo. Fala para nós a programação. Olha, na sexta vai estar presente o pregador Daniel Barbosa, no sábado Wesley Santana e no domingo Kleber Lopes. E cantando vai estar o cantor Ronan Sabadini, vindo de Vitória, e Samuel Barbosa. E terá também várias apresentações com o grupo jovem, coreografias, peças. E todos vocês já estão convidados, desde já. Maravilha! Sempre às 19 horas? Às 19 horas vai dar início. Então, pessoal de casa, quem está acompanhando aí o nosso programa, não perca, nesta sexta, sábado e domingo, atenção, comunidade do Planalto. É importante que vocês participem aí do bairro Planalto, hein? Vai ser show de bola, sexta, sábado e domingo, na Igreja Jesus é a Verdade. Fica pertinho ali da pracinha do bairro Planalto? Próximo à pracinha, não tem erro. Chegou ali na pracinha, você já vê o movimento, pode saber que é lá a igreja. Silene, gostaria que você fizesse um convite para o pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, para estar lá curtindo com vocês lá da comunidade. Sim, nós convida todos, né? De crianças até idosos também, todos estão convidados para ouvir a palavra do Senhor, que vai ser muito bom, louvores também, fala totalmente no íntimo do coração de cada um. Buscar a bênção, não ficar em casa parado, né? Buscar o Senhor sem cessar, e vai ser muito bom, todos estão convidados. Maravilha! Pessoal de casa, nós temos aqui a Leia e a Simone, o convite é para você que está aí acompanhando o nosso programa, nesta sexta, sábado e domingo, tá bom? Na Igreja Jesus é a Verdade, ali bem pertinho da praça do bairro Planalto. Meninas, brigadão, tá? Nada, Deus abençoe você e todos que estão ouvindo. Maravilha! Valeu, Simone! Obrigada! Simone não, Sirlene, hein? Pessoal de casa, nós estamos fazendo um convite especial para você, participe! Legal dessa programação, né? Inclusive, o município de Linhares tem feito muitas programações religiosas, e isso é muito legal, a gente tem sempre dado espaço para todas as religiões aqui no nosso programa, né? O pessoal da Igreja Católica, Batista, Assembleia, enfim, todos vocês têm um espaço especial para a gente aqui. Falar de Papai do Céu é sempre muito legal. Quero mandar um alô especial para a galera do Facebook, que completa a Idade Nova, quero mandar aqui um alô, esse é meu parente, né? Rogério Loureiro, Renato Rangel Loureiro, esse deve ser parente. O Rogério, que está completando a Idade Nova hoje, também a Marilza Pires, completando a Idade Nova, pessoal do Face aí, que estão completando a Idade Nova, que Deus esteja abençoando. Também o Jorge Soares, o Jorge Soares, o Wallace Nascimento, a Fabiola Oliveira, Mone Santana, o Abel Marçal, e também a Cleide Ferreira, pessoal que completa a Idade Nova. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e alegria para cada um de vocês. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Ah, hoje nós vamos falar sobre tratamento de nervo ciático e também esporão. Aqui no programa é rapidinho, é Pai Bola! Vamos lá, de volta com 5 Unidades. Eu estou aqui com a Dona Maria. A Dona Maria, ela é esteticista e fala sobre um monte de coisa bacana. Eu imaginava o seguinte, que às vezes quando a pessoa, ela é esteticista, ela só fala de estética, coisa e tal, 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 tal. Mas não é bem assim não, né Dona Maria? Fala um pouquinho para a gente. Não, tem vários tratamentos, né? Eu trabalho com massagem e da massagem também depois vem o nervo ciático. O nervo ciático é aquele que vem nas costas, direção à perna e muitas dores. Muitas dores. Gente, ó, eu assim, eu estou aqui com a Dona Maria porque ela vai tratar de um assunto que eu acho assim muito importante, que é o tratamento do nervo ciático. Eu tive um problema, Dona Maria, eu tive um problema que a dor, ela começou aqui, aqui no quadril. Pode olhar para cá, senhora. Ok, ok. Aqui no quadril. Aí, foi descendo. Hoje, o meu pé, ele é dormente. O meu pé é dormente. E é uma dor, é uma coisa louca, né? Que é o tal do nervo ciático. Mas como é que é esse tratamento do nervo ciático? Fala um pouquinho para a gente, Dona Maria. O tratamento do nervo ciático, eu tive um curso, né, aqui em São Paulo, com o doutor Enzo. O doutor Enzo, ele se formou na Alemanha. E ele é um médico especialista que trabalha só em nervo ciático. E por que seu pé ficou dormente? Por que que o nervo ciático é? O nervo ciático, ele tem a dor nas costas, muitas vezes vem do toxicólogo também, né? E do toxicólogo passa para as pernas. Aí os pés ficam dormente, por quê? Porque as pernas ficam dormente, porque ataca o tendão do dedo à coluna, tá? Aí tem que fazer muita massagem, tem que ficar relaxado. Muitas vezes a gente tem que usar manta quente para poder começar a amolecer, para começar a fazer a massagem, porque não é brincadeira. E nervo, gente, olha, nervo é uma coisa muito triste. Nervo é uma coisa que é complicado de você... Porque a dor é muito grande. O nervo ciático, eu senti uma dor que eu... Eu estava sozinho na minha casa e entrei em desespero. Falei assim, pronto, eu estou no sal. Estourou um negócio aqui na minha perna. Mas é muita dor. E aí você não pode... Você não senta, né? Eu fiquei no chão, estirado no chão, bem quietinho, até que a dor foi aliviando, coisa e tal. E aí parou. Mas é um problema muito sério, é perigoso, né? É um problema sério porque ele paralisa o corpo todinho. E além disso, a pessoa fica intacta. Agora, o esporão. O esporão é o quê? Dá embaixo do pé no calcanhar? O esporão vem ao lado da perna. Do lado da perna nós temos um ponto do esporão. Aí esse ponto a gente vai trabalhar nesse local, para poder chegar até o pé completo. Por quê? Porque o pé muitas vezes dói debaixo do carcanhar. A dor é embaixo do calcanhar aqui. A dor é debaixo do carcanhar. E aí dói o pé completo. Então a gente tem que ter um ponto na perna ao lado, que é esse ponto que a gente vai trabalhar com esse tal esporão. O esporão paralisa muitas vezes até o andar das pessoas. Tá certo. Eu estou batendo um papo aqui com a senhora e estou vendo alguns procedimentos que a senhora faz lá. Esse procedimento é o quê? Fala um pouquinho desses procedimentos para a gente. Esse procedimento aí é massagem, né, que eu tenho para celulite. Mulherada que quer se livrar da celulite. Perca de gordura localizada. Perca de gordura. Aquela barriguinha. A barriguinha. Trabalha o corpo completo. Esse bambu, esse bambu aí, o que faz esse bambu aí, dona Maria? Esse bambu aí é uma fisioterapia de bambu com sais minerais, né, que eu trabalho com a Adibus. E ele é um procedimento muito bom, porque ele tira mesmo as gorduras das mulheres localizadas. E aquele tratamento com laser no rosto é o que? O laser... O que o laser é? O laser traz o preenchimento, né, nas vias sanguíneas do rosto. Certo. E também, esse laser aí, eu só não trabalho com a limpeza de pele. Eu também, ele é um tratamento para espinha. Espinha. Escravo. E também agora, eu estou fazendo um curso agora, que eu estou fazendo, já vai para uns três meses. É um curso de mal de paxo e também da mal de alzheimer, que vem também, trabalha com laser na cabeça. E esses procedimentos que a senhora faz, inclusive a senhora faz no couro cabeludo, esses procedimentos têm surtido efeito para quem tem mal de paxo? Esse procedimento tem surtido efeito. Por quê? Porque a pessoa, a gente vai um tratamento, que eu já, esse tratamento eu já tenho de lá da Alemanha, né, que eu fiz lá com as meninas lá de China. Então, o que que acontece? O mal de paxo, a pessoa treme. E esse tratamento, ele vem que tem muitos nervos embolados atrás da cabeça. E aí tira essa tremedeira. Aí muitas vezes a tremedeira das mãos é do lado do ouvido. Caramba, então tem que localizar o localzinho. Localizar o nervo completo da mão, do dedão, até atrás do ouvido das pessoas. Vou pedir um espaço para a senhora, que eu quero mandar um alô aqui. Alô, Amanda de Souza, do bairro Movelá, está aniversariando hoje, mandou uma foto para a gente. Alô, Amanda, Amandinha, Deus que te abençoe, parabéns, felicidade, de muita paz e de muita alegria. Eu quero agradecer a senhora, Dona Maria, pela sua participação, Dona Maria, aqui no nosso programa. Deus que abençoe, Deus que dê muita vida para a senhora. Parabéns pelo trabalho que você faz com a mulherada, deixando todo mundo bonito. E também, eu não sabia, né, mas aí a Jéssica, ela falou assim, Renato, olha, chama a Dona Maria aqui, porque tem um trabalho que faz do nervo ciático e também do esporão, que é show de bola. Dona Maria, brigadão. Obrigada, Renato, eu agradeço vocês pela TV Sim. Maravilha. Foi mais uma porta que se abre pelo meu trabalho. Maravilha. E vocês estão todos convidados para participar das minhas massagens. E olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na empresa dela, para ela mostrar alguns procedimentos, o nosso programa de sábado, a gente vai lá fazer a gravação e vamos mostrar alguns procedimentos no programa de sábado, para quem quer ficar bonita, a mulherada, alguma dica para a mulherada ficar bonita, para o programa de sábado, vai ser show de bola, você acompanha conosco, tá bom? Sempre de 6h às 7h da noite. Dona Maria, brigadão. A limpeza de pele. Opa, vamos falar sobre limpeza de pele. Limpeza de pele no sabadão, tá bom? Grande abraço, pessoal. Nesta quarta, a partir das 5h45 da tarde, nós estamos de volta. Obrigada.